Música Nosso cumprimento aos nossos amigos do programa Espiritismo V. Web Estamos chegando aqui com mais um tema para vocês Temor da morte Um tema interessante, muito delicado, difícil de ser abordado Porque não é todo mundo que é espírita e que tem o entendimento que nós temos Vamos a um vídeo e retornamos em seguida Música Desde a mais remota antiguidade, os tempos marcaram o homem pelo temor da morte Onde está aquele sorriso, aquele brilho nos olhos, a alegria daquela alma generosa que viveu na terra? Aquela pessoa que foi nossa amiga, companheiro ou companheira, parceiro ou parceira nas horas difíceis? Onde está aquele homem sanguinário, aquele déspota que antes exterminava as pessoas, perseguia, destruía as suas alegrias? O que foi feito de todos aqueles que voaram o planeta no decorrer de sua existência? Estariam sepultados para sempre? Teriam uma alma? Seriam agora entidades espirituais? São estas perguntas a respeito do fim de nossos antepassados e das relações possíveis de suas almas conosco Que também nos levaram a criar as mais estranhas e engraçadas lendas Como no sertão brasileiro, a lula sem cabeça, o boitatá, o lobisomem E na cidade, além da mulher de branco E em outras comunidades, a existência de duendes, etc É que a humanidade sempre foi sedenta de mistérios Diversificando crenças as mais variadas Que a levaram a mistificar a existência de espíritos O temor da morte não é só um medo de uma justiça implacável e amarga no outro plano Mas também o medo do nada, da escuridão total, do fim de tudo O corpo de um morto nos parece um simples boneco Uma caixa vazia, uma lembrança a desvanecer Sem brilho, penecido Mas com uma mediunidade assolta Attingindo grande parte da humanidade Desde a mais remota antiguidade Com seus muitos eventos provocados pela espiritualidade Dava uma certa certeza que a vida não terminava na morte A própria construção da fé Até então se edifica na crença dessa continuação da vida De certa forma Mas foi com a chegada do espiritismo Que a morte morreu Foi com os espíritos Através do senso crítico de Allan Kardec Que foi descortinado para nós O mundo espiritual Muito bem, nós estamos hoje falando sobre o tema Temor da morte E no livro dos espíritos No capítulo 3 Retorno da vida corpórea à vida espiritual A pergunta 149 Kardec vem questionar aos espíritos A respeito do que se tornaria a alma após a morte Ou seja, no instante da morte No momento em que a pessoa desencarna O que ocorre com a alma Para aqueles que não são afeitos ao estudo do espiritismo Um pouquinho mais aprofundadamente Que são curiosos Estão aqui para nos assistir e ver Nosso programa Buscando começar a iniciar os seus estudos O espiritismo Ou seja, a doutrina espírita através de Kardec Trata a alma encarnada Ou seja, quando nós estamos encarnados Nós somos uma alma encarnada Mas desencarnando A nomenclatura para o espírito desencarnado é espírito Para a pessoa encarnada, alma Então ficou bem explicada aí essa questão Segundo os espíritos A alma volta à questão Volta a ser espírito Volta à situação de espírito errante Ou seja, ele vai ficar no plano espiritual Por um tempo Para rever as questões que ele aprendeu aqui na encarnação Rever outros estudos Reiniciar outras tarefas Outras missões Outros aprendizados Para futuramente retornar à Terra Para mais um teste Através da reencarnação Uma das coisas que se é questionada aos espíritos É se a alma, depois da morte O espírito Se ele conserva a sua individualidade Porque há pessoas que acreditam Inclusive há filosofias que acreditam Que a pessoa vai retornar ao todo universal Ela passaria a ser parte de um todo E perderia a sua individualidade Mas para os espíritos A individualidade Ela é um bem Eterno O espírito jamais perde a sua individualidade Porque se ele não conservasse a sua individualidade Ele deixaria de ser ele mesmo E ela vai constatar essa individualidade Ainda em Livro dos Espíritos Através do seu corpo espiritual Porque todos nós temos um corpo espiritual E este corpo Ele é formado pelo fluido Que é retirado do ambiente Do planeta Onde o espírito está vivendo Vamos com um barulhinho aí de vez em quando Mas vamos continuar O nosso programa hoje vai ser mais curtinho Nós colocamos aí alguns vídeos E são três E aí nós vamos diminuir o tamanho A extensão do nosso programa hoje A alma então Ela vai levar o que deste mundo? Isso Kardec ainda questiona aos espíritos E eles dizem que a gente vai levar A lembrança O desejo De ir para um mundo melhor O conhecimento Que nós adquirimos aqui A experiência E essa experiência Ela vai levar Então uma sensação de amargura Se foi uma experiência ruim Ou uma sensação de doçura Uma sensação boa Se foi uma experiência boa Então Ainda No livro dos espíritos Nós vamos ver Ficar neste capítulo 3 As diversas perguntas A respeito dessa questão da morte E se você quiser Aprofundar Procure lá O local referido Capítulo 3 Retorno da vida porpórea A vida espiritual Em o livro dos espíritos Nós vamos Fazer agora Um pequeno questionamento Apenas conversando com vocês A respeito Dessa questão da morte É preciso a gente entender Que Um ser Infinitamente inteligente Amoroso Não iria criar Seres espirituais Para depois Destruir essas almas Destruir a vida Desses espíritos É preciso entender Que Se Deus é bom E a sua bondade É suprema Se Deus é inteligente E a sua inteligência É suprema Então Nós precisamos compreender Que tudo o que ele faz Está Registrado Com essas qualidades Desde que A gente entenda A questão da evolução O homem Seja qual for A escala De sua posição social Desde Selvagem Tem o sentimento Inato Do futuro Diz-lhe A intuição Que a morte Não é A última fase Da existência E que aqueles Cuja perda Lamentamos Não estão Irremissivelmente Perdidos A crença Da imortalidade É intuitiva E muito mais Generalizada Do que A do nada Entretanto A maior parte Dos que nela Creem Apresentam-se-nos Possuídos De grande amor As coisas terrenas E temerosos Da morte Porque Este temor É um efeito Da sabedoria Da providência E uma consequência Do instinto De conservação Comum A todos Os viventes Ele é Necessário Enquanto Não se está Suficientemente Esclarecido Sobre As condições Da vida Futura Como Contrapeso A tendência Que Sem este Freio Nos levaria A deixar Prematuramente A vida E A negligenciar O trabalho Terreno Que deve Servir Ao nosso Próprio Adiantamento Assim é Que Nos povos Primitivos O futuro É uma Vaga Intuição Mais tarde Tornada Simples Esperança E finalmente Uma certeza Apenas Atenuada Por secreto Apego A vida Corporal A proporção Que o homem Compreende Melhor A vida Futura O terror Da morte Diminui Uma vez Esclarecida A sua Sua missão Terreno Aguarda Dela Perfeição 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 Dá-lhe Paciência Para esperar E coragem Para suportar As fadigas transitórias Da vida Terrestre A solidariedade A solidariedade Entre vivos E mortes Faz-lhe compreender A que deve Existir Na terra Onde A fraternidade E a caridade Tem desde então Um fim E uma razão De ser No presente Como no futuro Então nós vamos Um dia Nessa Subida Na evolução Alcançar Patamares De evolução Onde nos tornaremos Espíritos Angelicais Isso Em questão De tempo Para a nossa Apreciação É algo Muito longe Muito distante Mas para a Apreciação Do pai Que é eterno Que inclusive Está livre Do espaço Tempo Que é onde Nós estamos Presos Segundo a própria Física Nós não conseguimos Escapar Do tempo E nem do espaço Em que nós estamos Ocupando Pelo menos Até agora Até agora Até agora A ciência Não descobriu Uma forma De fazer isso Se nós estamos Presos aqui Deus não está Deus está Acima Deus está No espaço Tempo Fazendo Aquilo que deveria De ser feito Para as almas Evoluírem Mas ele não está Preso Ele está Fora Também Em uma outra Forma de existência Que nós ainda Não compreendemos Vamos a mais um vídeo E retornamos Daqui a pouquinho Opinião O medo da morte É o sentimento Que impregna Todo o ser vivente Sendo ele Devido ao instinto De sobrevivência Em todos os seres vivos Seja ele Inserido No contexto Comportamental Moral E filosófico Do ser humano É de a natureza Buscarmos a vida E rejeitarmos a morte Mas o espiritismo Tem nos presenteado Com informações Maravilhosas Blindando-nos Com as notícias Daqueles Que já partiram Desta vida Para a outra Dimensão E ofertando-nos Um verdadeiro Manjar De conhecimento Para você Que de repente Abateu-lhe o desejo De morrer Para escapar Desta vida Para a escuridão Para o nada Nós De forma Muito carinhosa E firme Oferecemos A mão segura Do espiritismo Doutrina de luz Que responde A nós Todas as indagações Ao menos As que precisamos Por enquanto Não é pela morte Que escaparás De suas déstitas Mas através De pensamentos E atitudes Positivas Deus Deus protege A todos nós Sem exceção E nos destina A felicidade Alicerçada No conhecimento Na sabedoria E na bondade Adquiridas Justamente Em suas dificuldades Diárias Seja forte Permaneça firme Em suas propostas De vida E não te relegues Ao escuro monturo De trevas Do negativismo Surpreenda Cresça Trabalhe sempre Deus não desampare Ninguém E a morte Não existe O temor da morte Ele advém Muitas vezes Da forma materialista Que nós vemos O mundo A maioria das vezes A gente diz Que a gente É o próprio corpo Ou seja A gente diz assim Eu tenho um espírito Eu tenho uma alma Quando na verdade Nós temos que dizer Eu sou um espírito Eu sou uma alma E tenho um corpo O corpo Não é eu Esse corpo aqui Não sou eu O corpo Que as pessoas Estão utilizando Não são elas Mas uma ferramenta Que Deus Lhes emprestou Por um tempo Para que possam Se manifestar Nesse mundo Fenomênico Ou seja Nesse mundo Onde tudo É fenômeno passageiro O mundo físico Observem bem Tudo muda Tudo dissolve Tudo se transforma As próprias estrelas Se transformarão um dia Morrerão um dia Os planetas Também O próprio universo Conhecido Poderá um dia Deixar de existir Se dissolver Ou se reunir novamente Para uma nova explosão Isso vai depender Ainda de estudos Que possam Estão sendo feitos Mas ainda não se sabe O que poderá ocorrer Mas olha Tudo é fenômeno Se você olhar Ao seu redor Tudo Ou está morto Não é A pedra A madeira seca Tudo Está morto E aquilo que está vivo Aquilo que tem vida Aquilo que respira Os vegetais Até os vírus As bactérias Tudo Que está ao redor E está vivo Também vai morrer Um dia Então a essência É o mundo espiritual A essência de tudo É a vida espiritual Não a morte Bom Este foi o nosso programa De hoje Um nosso abraço Praterno A todos os amigos Pedimos Que possam fazer A sua inscrição No canal Aquele que ainda Não é inscrito Que possa Aquele que ainda Não compartilhou Compartilhar o nosso vídeo Compartilhar Este conhecimento A gente está Trazendo da obra De Kardec Da codificação espírita Daqui não tem Nenhum sábio A gente não sabe Nada de nada Eu acredito que Tem muita gente Mais capacitada Por aí Falando de espiritismo Nós estamos aqui Apenas para somar A nossa opinião É apenas A nossa opinião Nada mais Agradeço Muito obrigado Próxima semana Mais um vídeo Deus nos abençoe Agradeço 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 A CIDADE NO BRASIL